Ah, é meu microfone, não tá aí, né? Silenciado. Tu tá sentado aqui a meia hora e tu não se ligou que tá sem o microfone. Ué, como é que eu falo aqui? Caralho, velho. Vira aí pra câmera, finge que você é o Roberto Carlos agora. Vai ser pico, é isso. Quando eu estou aqui... Aí joga as flores, joga as flores. É uma flores. Podia ter jogado no lixo, né? Sim. Técnico Fall. Mais uma. Mais uma vai pro vestiário. Tu podia ter rotado o tempo todo. Não, porque eu fiquei tipo... Charotes feno. E aí, as crias, como vocês estão? Temporada chegando. Falta a pouco, contando os dias regressiva, de fato. Contando os dias regressivos. Os dias regressivos... Até onde eu sei, é regressivo mesmo, tá ligado? Galera... Sextou, né? Sextou? Sextou? Sextou, claro que sextou. Não. Claro que é. Quartou. 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 Quartou neles. E vocês estão ligados que a gente soltou, na semana passada, o vídeo falando de qual era a nossa preferência pra líder de conferência, seguindo as ordens da Betano, que é a nossa patrocinadora, não deixe de conferir, que a gente tem o cupom Basquete Talks, que te dá um bônus de até mil reais. Então, assim, tá querendo ingressar agora na NBA, fazer aquela apostinha com responsabilidade pra ser nos 18 anos, tem que ser na Betano, a casa das casas. Perfeito. Porque algumas casas já estão regulamentadas, a Betano é uma delas, tá ligado? Então, mano, pode confiar na Betano, mas lembrem sempre, mano, em mente isso. Você pode ganhar, mas não pode perder. Então, mano, não nada certo, tá ligado? E além disso, Manquinho falou responsabilidade em cima de tudo, rapaziada. Só aquele dinheirinho que tá sobrando, não o dinheiro de pagar a conta, não o dinheiro de nada importante, é um dinheiro que tá ali, mano, de cantinho, pra tu ver se consegue ganhar alguma coisa e se perder também, mano. É isso, infelizmente faz parte, tá ligado? Mas, vem, pode vir, Betano é boa, mano. Fazer o joguinho é divertido, deixa o jogo mais divertido de ver, mano, mais intenso, tá ligado? E o mais importante, você tem que analisar e estudar o que você tá fazendo, obviamente. Pô, você quer se dar mais de torcedor emocionado? Também pode ser, mas aí você tá correndo risco de ir só na emoção, né? Não vai achando que você vai ficar milionário não, igual o Casimiro falou uma vez também. Exato. Pô, meus amigos, tipo assim, eles não querem fazer uma apostinha pra, porra, fazer um negocinho aqui, bota a vitória de um, empate do outro, não. Eles querem, porra, meu irmão, que o Meteoro vai cair em Júpiter, 3 gols, 5 escanteios, 9 bolas de 3 do Teito, que o Michael Jordan vai dar uma enterrada em 2025, que o Colby vai ressuscitar, que que, porra. Não, caralho, aí você vai ver a múltipla do caralho, mas fez o quê? Não, 5 mil reais pra quanto? Pra 7 milhões. Porra. Aí você também perde, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus, tu aposta com responsabilidade, porra. Por favor. Vai na lógica, tá ligado? Faz o bagulho na moral. Dando sequência, a gente falou dos times da Conferência Leste na semana passada, se você não viu, dá uma olhada, a gente seguiu as ordens da Betano, de que que tá pagando mais, e a gente também não ia deixar de falar aqui do Oeste. Exato. A gente não ia deixar de deixar, né, mano? A maior parte dos times aqui da casa, Long Denver. A maior parte dos times da NBA, né? Porque o... 15 do lado, 15 do... Os que importam. Os que importam. Os que importam. Os que importam. A minoria. Mas, cara, pra começar, você já sabe, você deixa o seu like. Por favor. Você se inscreve, você compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Arroba Basquete Talks em todas as redes. Todas as redes. Porque voltou. É, voltou. Verdade. Voltou. A felicidade de alguns, de outros não. Mas, vocês estão avisados. E, novamente, Betano, cupom Basquete Talks. Tem aqui no comentário fixado o link lá com o cupom. Você entra e bota o cupom. É isso. Você ganha lá o teu bônus de até mil reais. Fechado? De acordo com o regulamento. De acordo com o regulamento. Mas, vamos lá. Em primeiro lugar, temos o time que foi líder da Conferência Oeste na semana passada. Na semana passada. No ano passado. É que parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Temporada passada. Temporada passada. Acabou em 24. Mas, a gente tem o OKC Thunder pagando 2.6. Vocês acreditam que o OKC vai ser líder de novo? É uma aposta justa. É uma aposta justa. É uma loucura. Tanto que, pô, é menor hoje que tem, tá ligado? De dois e pouco. E, mas, é... É, mano, não sei. Só que... Não sei. O time melhorou? Melhorou. Se a gente for buscar... Melhorou. E pode melhorar mais ainda. Porque eles tem 57 milhões de piques pra trocar, tá ligado? Ah, é. Se quiser, os caras... Qualquer momento da temporada, eles podem pegar mais um jogador fora, tá ligado? Pega um All-Star. Tá ligado? Só que o que eu acho na parada? Eu não posso levar só em consideração a odd daqui, baseada na última mostragem, igual a gente fez em outras questões. A gente também tem que pegar alguns dados, que eu não vou saber ao certo quais são, de quem foram os últimos líderes de conferência. Tipo assim, dos últimos três anos. A gente teve o Denver, a gente teve o Casey. Se eu não me engano, o Casey e o Denver, ouso dizer que foi o Denver também. Sim. Mas acho que também não tem sido. Tá ligado. Mas o Casey e o Denver, talvez... Cara, mas de três anos pra cá muda muita coisa. Muda muita coisa. Exatamente. Então, tipo assim... Não me importa muito esse dado. De um ano pro outro, tem esse. O que também não me importa muito, dado da última temporada, baseado que nos últimos líderes de conferência variou entre os últimos dez anos, tá ligado? O Casey teve o mesmo núcleo e o time melhorou. Eles trouxeram o Caruso, que acrescenta na defesa, o Hortensei que acrescenta na defesa. Aí você tem o Sheik cada vez mais brigando aí, sempre cada vez mais forte pro MVP. Aí você... Chat evoluindo. Assim, a tendência do Casey, de fato, é só melhorar. Fora os outros caras que a gente falou, o J-Dub, tá ligado? Claro, claro. Um bom, excelente jogador, tá ligado? Agora, se de fato é incontestável como o favorito pra líder, eu já não sei, porque o West é muito aberto. Sim. A gente tem aqui já na sequência... Muita coisa pode acontecer, tá ligado? Minnesota e Timberwolves pagando 4, 4, travado. E lembrando que o Casey foi líder na temporada passada por um detalhe, tá ligado? Exato. Exato. Foi um jogo mais ou menos desse indivíduo. Foi definido na última temporada praticamente. Entendeu? Então assim... O Minnesota mesmo. O Minnesota vindo logo em seguida com 4 e o Denver Nuggets com 4.75. Então assim, tu vê que os três ali tão brigando... É, foram os últimos, os quatro do topo da última temporada. Sim, sim, tá ligado? O Casey, Minnesota, Denver e... E quem? Dallas. E Dallas. Dallas terminou em quarto? Não, Dallas foi em 6. O Casey, Minnesota e Denver. Foi isso. E tem mais um. São os top 3 do ano passado. É, os top 3. Quem ficou no quarto do ano passado... Eu ouço a dizer que foi o Pelicans. Não. Pelicans foi eliminado no play-in. Ah, play-in. Verdade, verdade. Veja aí, veja aí. Foi Phoenix. Phoenix? Phoenix. 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 Tu abriu? É, pode ser. Mas enfim, acho que... Entre esses três. O Casey, Minnesota e Denver. Quem tu acha que consegue ficar em primeiro? Ou vocês acham que vai vir alguém por fora desses três? Los Angeles Lakers basketball. Tô cachando. Tô cachando, tô cachando. Ele nem iria sustentar mais. Assim, tem que terminar como líder da conferência é realmente difícil. Quando eu sempre falo do Lakers ser um bom time pra brigar forte pro estilo, tô falando de playoffs quando a série está 0 a 0. Aí é outro esquema. Agora líder, a gente tem que levar em conta uma temporada, 82 jogos, etc. A última temporada foi OKC, Nuggets, Timberwolves, Clippers, Mavericks, Suns, Lakers e Pelicans. Vamos lá, Clippers acabou. Clippers acabou. Clippers tá aqui pagando 150, né? Não, 110, eu acho. Tá mal, mano. Tá mal. Tá... 150. 150, mano. É uma 2%, sinto muito. Mas... Clippers não chega a lugar algum. Entendeu? Agora... Entre esses três. Cara, eu não sei, mano. Beleza. Eu entendo que o OKC é um time cada vez mais estruturado, mas não me passa tanta confiança. Me passa um pouco mais do que na temporada passada, tá ligado? É porque eu tô pensando em playoffs também, cara. É, é. Temporada regular. Temporada regular que a gente tá definindo, tá ligado? E aí, tu pensou isso? Um time que vai ser mais regular durante a temporada toda? O OKC vai brigar ali em cima, tá ligado? O Denver também é um time que sempre vai brigar ali em cima. Eu estou iludido com o Ash Brook ainda mais pelo jogo da primeira temporada, que ele jogou bem. Mas, obviamente, isso vai ter que se estender durante a temporada inteira, tá ligado? E o Minnesota, mal bem, eu acho que é um que talvez eu apostar no Minnesota, porque eu acho que eles ganharam muita profundidade com o Divincenzo e com o Julius Randle. E, mal bem, o Julius Randle até tem espaço pra eles trocar o Julius Randle se quiser, tá ligado? Sim. Ele tem um contrato de... Ele encerra um contrato esse ano. Então, como assim, algum time pode querer pegar esse pagamento dele alto essa temporada pra se livrar dele e abrir espaço pra salary cap, tá ligado? Ainda mais depois da fala dele, né? É. Podia ser pior. Isso aí foi foda, mano. Podia ser pior. Cara, não se ajudou, né, doidão? Fica quieto, cara. Então, acho que o Minnesota... Eu botaria o Minnesota, tá ligado? Pra ser líder, tá ligado? Da conferência oeste. Oeste. É. Acho que ele tem mais profundidade de... Eu botaria o Denver, cara. Obrigado. É só isso. Eu não vou te falar nada. Eu só falei, obrigado! Não, mas é porque, tipo assim, eu acho que é o time que pode ser mais regular durante a temporada, tá ligado? É... Playoffs. Beleza. Você pode ter uma cabaçada aqui, ou você pode ter a sorte de pegar o Lakers de novo e a trupe jambrolhar eles na porrada. Calma aí, cara. Mas pode cair na segunda rodada também de novo, tá ligado? Sim. Por uma falha técnica. Mas... Outro time também como foi, né? Exatamente. Mas eu acho que o Denver pode ser o time mais regulado dessa temporada. Se não... Mas entre Denver, Minnesota e o KC, Denver foi o que menos fez movimentações e que não... Exato. Melhorou. É. Não é algo, tipo, super expressivo. Tipo se você trouxe o Westbrook. Você perdeu o KCP. Tipo assim... É isso que foda. Perderam pro Celtics. E aí? Na primeira temporada agora, né? A gente foi jantado pela porra do Celtics. Ah, não foi. Foi pouco. Não, o segundo jogo. O primeiro jogo foi equilibrado. O segundo jogo foi 120 a 100, sei lá. Era ali. Fora o baile. Fora o baile. Trocar tiro com nós. Tranquilo. 10 a 0. Como? Pode ser. Pode ser sonhar muito alto. Mas Dallas Mavericks pagando 6,5. Vai que... A gente fala que é uma boa bet. É uma boa bet. Eu acho improvável. É improvável, mas é uma boa bet. Olha só. O time foi finalista. O time reestruturou da metade do All-Star Break pra cá. Então a gente não conseguiu ver uma temporada completa de fato deles. Sim, sim, sim. Trazem o Klay Thompson. Que por mais que o Klay Thompson não seja aquele Klay do Golden State mais... Mas contribui. Cara, contribui. Um excelente arremessador. Hall da fama. Se quiser também. Então, imagina. Dallas Mavericks, líder do West. É, dá pra querer. Não duvido. Acho improvável, mas não duvido. O meu top 3 do West seria... Eu estrelaria o Denver e botaria o Dallas, tá ligado? Eu acho que o Dallas tá mais capacitado pra conseguir estar mais na frente do que o Denver. Justamente por isso. Mano, a gente tinha que trazer mais gente pro banco. A gente foi o Westbrook. Que mal bem. Empolgado a parte. Iludido a parte. Pô, a gente tá vendo as últimas temporadas dele como é que foi, tá ligado? Tá sempre um declínio. Tá sempre... Ele começa empolgado. Aí cai. Aí tem um jogo ou outro que ele aparece bem como foi nos provas no Clippers, tá ligado? Ele marcou bem até o look. Ele fez um bom trabalho. Só que aí eu não sei qual versão do Westbrook eu vou ter em qual dia. Isso me foge, tá ligado? Preciso de um banco consistente. E aí eu tenho que contar com o Peyton Watson. O Christian Brown já foi pra titular. Já falaram que ele vai ser o titular. Vai ser Murray, Brown, MPJ, Aaron Gordon, Yoke. Gosto desse time dessa line up. Só que eu preciso ver como é que o Christian Brown vai se comportar nisso. Então eu acho que o David tem mais incógnito do que o Dallas ainda, tá ligado? Embora a gente tenha um técnico melhor, muito melhor, do que o Dallas. O Mike Malone e Jason Kidd nem compara, né? Cara... Prefiro acreditar que o Dallas pega um pódio, assim... É, eu acho também. Eu acho também. Prefiro acreditar que... Você agarra nisso, né? O Lakers não vai arrumar porra, né? Exato. Então você agarra nisso, irmão. Mas pra definir teu Lakers, eu achei... Eu acho zoado. Isso aqui é um distaste hate. Não, eu achei respeito também não. Mas, porra, eu acho que o Lakers fica acima do Perkins, mano. Eu acho que o Lakers fica acima do Perkins, tá ligado? Óbvio, mano. Fica acima do Perkins, fica acima do Memphis. Fica acima do Phoenix. Não pode. Não pode dar uma mão. Por isso que eu falo pra você. Não, olha só. Phoenix pagando 18, Lakers pagando 45. Até que ponto o Phoenix é um time melhor que o Lakers? Não é. Ganharam vocês agora na pré-temporada. Ah, na pré-temporada. Caguei pra pré-temporada. Aí quando temporada é regular. Temporada é regular. Mas é melhor. Não. Vocês não vão querer colocar um peso pra pré-temporada. Significa porra nenhuma. Não, é foda. O Lakers foi campeão na Summer League. Aí isso quer dizer que não quer dizer nada, mano. Ele fala isso aí. Não quer dizer nada. O Nets é copeiro de Summer League, filho. Mas o Phoenix, eu também acho que o viagem tá aqui em cima, mas não é porque o Lakers teria que estar, não. O Lakers e o Phoenix pra mim tem a mesma coisa. Tem a mesma coisa, tá ligado? O Phoenix é pior, mano. Não, não sei. Tem a mesma coisa, né? Tem a mesma coisa. Você tem dois jogadores que conseguem ser mais consistentes do que os seus dois jogadores principais. Não, não, não. Entenda o caso. O Anthony Davis não é uma certeza que ele vai ficar saudável. Ah, a última temporada foi a melhor temporada que ele teve na carreira dele. É, mas é uma história que a gente teve. De quantos anos de carreira que ele tem? Uns bons anos. 10? 11? Tem... 14? Não. Ele é 2012. Exato. Então tem 12 anos de carreira. Aí teve uma temporada que ele conseguiu jogar 74, 72 jogos. Maneiro pra caralho. Mano, o Kevin Durant não está... Deixa eu terminar de falar. O Kevin Durant não está demonstrando um declínio. Não. O Devin Booker também não. São dois jogadores que não... Tirando a lesão de 2019 que tirou o Kevin Durant da temporada, ele não é um cara que se machuca e fica um, dois meses fora, tá ligado? Como aconteceu com o Nebron na última temporada, que é mais velho do que ele. E o Anthony Davis, que teve a última temporada, excelente. O Devin Booker, cara, é um cara que também não tem histórico de lesão absurdo. E tem o Bradley Bill que falou lá que ele ficou 30 jogos sem jogar e o time conseguiu 42 vitórias. E se ele conseguir jogar tudo, o time, porra, consegue muito mais. Não duvido. Não duvido. É, não duvido. Mas eu acho que ele tem um terceiro jogador melhor do que o Lakers. Quem é o terceiro jogador do Lakers? Mas o Lakers tem mais roleplayers, tem roleplayers melhores. Não sei. Eu acho que tem roleplayers melhores. Você não vai me convencer em momento algum que o Booker e o Durant são melhores do que o Anthony Davis e o Lebron. Não são. Não são. Infelizmente estou cunhando essa. Pelo amor de Deus. Não gosto de concordar com ele, mas estou cunhando nessa. Agora você fala, ah, porque o 1 é mais saudável. O Phoenix foi varrido, pô, na primeira rodada. Ah, vocês ganharam de 4x1, né? É, vocês perderam de 4x1. Não. Ok. Com a semivarrida. Mas você está fazendo querer parecer que o, meu Deus, o time do Phoenix liderado por esses dois... Não é nada, mano. Cara, é equiparado ao Lakers, só que eu acho que tem um plus a mais de saúde. Sete jogos entre Phoenix e Lakers, o Lakers leva. Eu acho também. Tá bom, mano. Mas aí você está criando coisas que não vão acontecer, não acontecem há muito tempo. E se acontecer e você se fuder, você vai falar, ah, mas faz parte, né? Não sei o quê. Vai dar uma desculpa esfarrapada. Todo time que você coloca o Lakers em sete jogos, o Lakers ganha. Você pode colocar quanto você acha. Os Lakers ganham. Não sei o quê. O Lakers ganha. Ah, o Lakers ganha. O Lakers ganha de todo mundo. Eu sempre falo que contra o Denver não existe. Só o Denver, né? De trinta franquias, vinte e oito vocês perdem. Porque nas últimas duas temporadas, o único time que a gente não conseguiu ter resposta foi o Denver. Não, não foi o único também. A gente chegou lá. Vocês eram campeões. Não foi o único. Porque se usar eu não se lembro. A gente amassou o Memphis. Na segunda rodada foi o quê? Golden State. Amassamos o Golden State. Amassou a foda. Tem quantos anos isso, cara? Dois anos. Tem dois anos. Exato. Porra aí, caralho. Já mudou muita coisa esses dois anos pra cara. São as últimas duas amostras que eu tenho. E os playoffs passaram que a gente chegou com o Denver na primeira rodada e não passou. Então até então eu acredito que se fosse um Lakers e OKC, ganhava do OKC. Se fosse um Lakers e Minnesota, ganhava do Minnesota. Na verdade, as duas últimas amostragens que vocês têm são se fudendo pro Denver. Que foi nessa última temporada e na retrasada. Sim. Cara, na última temporada... Ah, mais um em si? Mais um em si porque você usou um monte de si. Se usar eu não se machucar naquele jogo, vocês não tinham passado pro playoffs. Não tinha. Machucou? Não tinha. Como tu também não sabe se ia ganhar do OKC e o Guarda Minha Souta, tá ligado? Exatamente. Eu acho que não ganharia. Eu acho que não ganharia. Ah, o Lakers tem... Quem vai parar o Lakers? Tá bom. Nunca saberemos o que a gente sabe. O Lakers e o Phoenix pra mim ficam no mesmo patamar, mas o Phoenix tá melhor do que eu pensei, tá ligado? Tá vendo que o jogo foi esse? Tipo, vou falar dos jogadores aqui não em ordem melhores, né? Obviamente. Maison Plano, Kevin Durant, Frank Kaminski, Monte Morris, Colin Glepsi, que era do Denver, Yosef Nurkic, Bo Ball, Damon Lee, Grayson Allen, Tyler Jones e o Bradley Bill. Bradley Bill, Devin Booker, o Kogi e o Royce O'Neal. Tipo, são bons jogadores, mano. Assim, eles têm um elenco melhor do que eu estava pensando que teria, tá ligado? Melhoraram a defesa. Só que eu acho que acaba ficando no mesmo nível, mano, os dois, tá ligado? De verdade, eu não vejo um muito melhor que o outro e eu não apotaria o Lakers. Esse Bronny James que vai salvar ele na temporada. Esse Phoenix pagando 18 e o Lakers pagando 45. Baseado na última temporada. Faz querer parecer que o Lakers é muito pior do que o Phoenix West, baseado na última temporada. É porque tem umas bagulhas que você não quer enxergar. Que o Lakers é um J.J. Magic, né? Isso, mano. Vai destoar muito pra vocês, tá ligado? Tipo assim, você não vai botar um time que tem um técnico que nunca foi técnico lá em cima. Sendo que o Phoenix tem um Mount Williams. Mount Williams? Não. É o Frank Vogel. Frank Vogel. O técnico já foi aprovado, tá ligado? Mas é um técnico que é aprovado. É um técnico que já tem experiência, tá ligado? Que vocês mandaram tomar no cu junto com aquele time que foi campeão. Não, foi um ano depois. É, um ano depois dele não ir para os playoffs porque o Lebron é um pirracento do caralho. Vocês falam isso como se eu concordasse em ter desmantelado aquele time. Era pra ter mantido. Não, não falo. Eu não tô falando como se você... Vai parecer que... Claro que não. Você que vai parecer que seu time, caralho. É o Real Madrid da NBA. Entendeu? Eu acho que é um time bom, muito duvidado. É um time bom, muito... Sendo que o único time que a gente não conseguiu ter resposta, de fato, foi o Denver, que é um time massa. Mano, duvidado... Mas você enfrentou os outros, viado. Tipo assim, se vocês tiverem várias... Cara... Vocês teriam passado em quarto, porra. É duvidado se seu time, mano, nos últimos quatro anos, chegasse, porra, em algum lugar, tá ligado? Nos últimos quatro anos foi campeão, cara. Você foi campeão em 2020, no outro, em 2021. A gente foi pra final de conferência ano passado. Em 2022, 2023. Tá falando que quando chegassem em lugar nenhum. E tomaram uma varrida. Beleza. Mas a gente chegou. Então... O time não chega em lugar nenhum há quatro minutos. Estou te dando dois exemplos. Teve um ano que a gente não pegou playoff. É o mesmo exemplo de você... Acho que foi pela rodada. É o mesmo exemplo que você dava pro Boston Celtics. O Boston Celtics pegou não sei quantas finais nos últimos anos. Final de conferência. Pegou a final que caiu pro Miami Heat. Foi campeão agora. Até ser campeão agora. Você... Mas tem muitas fragilidades. Eu tava assistindo ontem o nosso episódio e ele fala... Mas o time do Celtics tem muitas fragilidades. É um time muito duvidado. Aí... Sempre vai ter uma desculpa. Ah, mas teve o caminho facilitado. Ah, mas... É mentira. É mais isso. É mais aquilo. É mais isso, mais aquilo. Mas o Lakers não. Mas o Lakers é foda pra caralho. O Lakers ganha. Pô, o LeBron pica. Ah, o JJ Redick é um ótimo podcast. Ele sabe falar de basquete. Então eu também sou técnico, porra. Ninguém falou isso. Olha lá. Ninguém falou isso. Eu falei que ele teve experiência de NBA de estar em quadro durante 15 anos. E isso diz muito da inteligência dele. Do que ele entende de fato basquete. Obviamente gerenciar um time é outra coisa. Mas o cara não tá chegando cru, pô. Não. Mas tá chegando cru como técnico. Tá ligado? Essa que é a parada. Não adianta você só estudar um bagulho durante 15 anos e você não botar isso em prática. Tá ligado? Essa é a diferença do bagulho. Por isso que o Lakers vai acabar sendo duvidado até que se prove o contrário. Tá ligado? Não é um time ruim. Eu acho realmente, mano, se eu comprar os dois times no papel, pra mim Phoenix, Suns e Lakers são igual no mesmo prateleira. Mas é só isso que eu quero que o pessoal entenda. Eu não quero colocar o Lakers em primeiro, não. Não é isso. Mas e o Pelicans eu acho loucura. E o Pelicans eu acho loucura. Eu acho que o Lakers, mesmo com o Jade Wright que consegue ganhar o Pelicans. Se o Lakers é duvidado por questões X, mas não Pelicans. Quer falar do Anthony Davis que é de vidro, o moleque na primeiro jogo de pré-temporada virando tornozelo. Isso é mau olhar do teu com ele, sabia? Exatamente. Isso é mau olhar do teu com ele. Eu não tenho problema com o Jamoran, cara. Você torce contra o Jamoran. Eu não tenho problema com o Jamoran. Eu não tenho problema com o Memphis desde que eles tenham aprendido a segurar a marrinha deles. Entendeu, Pelicans? Você torce contra o Jamoran. Não. Você tem problema com o homem negro vencendo. Esse é o seu problema. Olha o meu time, cara. Olha os meus ídolos. Meu ponto é... Mas ele voltou bem já, o Jah. Não fala se ele já tá em suave. Não, ele voltou. Ele voltou no mesmo jogo, entendeu? Eu só acho que tipo assim, mano, se ele tá virando tornozelo de bobeira é porque ele tá com a estrutura meio fragilizada, entendeu? Acho que não. Acontece. 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 Ele tava correndo e virou, né? Ah, porque ele é pesado. É. Não, o Wade, ele tem outra estrutura. É um maluco de fato pesado, 2 metros e 10. E o Jah é um moleque leve. Ele tem muito mais tendência. Extremamente atlético e explosivo. Cara, os pesados têm tendência a lesão. Não, mano, mas... Virado de tornozelo que pode conseguir qualquer um. Exato. E ser extremamente atlético e explosivo também te deixa cada vez mais uma lesão. Exatamente. Tá ligado? O Memphis, eu acho que tem que estar ensinando mesmo, mas o Pelicans, eu vou dar essa moral pra você porque o Pelicans, eu tô falando assim do Pelicans. Mano, porque eu acho que o Dejanto e Murray, por mais bom no papel que pareça, caralho, é muita confusão pro time, viado. Muita gente precisa dar bola na mão. O Zab precisa dar bola na mão. Não sei, mas eu acho... O Brandon e Murray precisam dar bola na mão. O Zab precisa dar bola na mão. O Dejanto e Murray precisam dar bola na mão. Só o McCallum que não precisa tanto. Que sabe jogar no off-ball. Mas é o pior dos três. Tá ligado? Cara, mas eu acho que esse time... Foda. Eles precisavam de um jogador backup a mais pra situações como essas. Com certeza, tá ligado? Mas o Dejanto não é backup, ele é titular. É. Então, ele vai ser titular, mas dura... Mais uma opção. Mais uma opção, exatamente. Não é um backup. Exato, não é um backup. Mais uma opção. Mas os três vão ter muito controle de jogo, muito controle do jogo, tá ligado? Tipo assim, o Dejanto, ele não funciona em off-ball. A gente viu com o Turing, tá ligado? Ele não consegue funcionar sem ele ser o primary ball handler. O Zion, mesma coisa, tá ligado? Ou vai dar pra ir no post, ele vai ter que lutar com os pivôs. E aí, pode ser mesmo o cara que a gente já viu ele se machucando várias vezes, tá ligado? Então, o Zion precisa ter espaço pra ele dribar, pra ele correr pra sexta, meter uma bola de três. O Ingram, 100%. Puxa no isolation, ele precisa da bola ali pra... É. Eu acho que muita confusão, né? Não é um cara de criação de jogada. É, tá ligado? Eu acho que... São três caras muito bons. Com talento, mas com certos conflitos aí de interesse. Eu acho que vai ter muito conflito, mano. Tipo assim, eu acho que o time não vai saber se entender como jogar. Posso calar a boca? Posso calar a boca? Posso estar errado. Mas eu acho que, pelo que eu conheço dos três, tá ligado? Pessoalmente, eu sou amigo dos três. Eu acho que não vai ter muito negócio, tá ligado? Então, mano. Eles adicionam o Dejanto e Murray, aí... Automaticamente, eles assumem que o time vai subir, assim, o nível... O patamar. Pô, que isso? É porque no... É um... Como você gostaria de falar, no papel, é um bom time, tá ligado? Exatamente. Só que na funcionalidade, na prática... A química... Nem tanto. Eu acho que pode não dar tão certo, tá ligado? É igual aos fatos do Liquid também. Mesma coisa. Pô, tá, beleza. Vamos voltar aqui pro Memphis rapidão, que eu não consegui aceitar isso aqui ainda. Tipo assim... Mano, como que o Memphis tá tão alto assim se a gente tá um ano... Dois, né? Dois, levando em conta que eles foram eliminados pelo Liquid. Na primeira rodada. Uhum. Como que de um ano pra cá, o time tá tão... É... Bem posicionado, né? Pra... Bem posicionado. Tá numa boa... Tá bem, mesmo. Tá bem colocado aqui. Em tese ficaria em quinto? Sendo que tipo, mano... O time ficou inteiro machucado. A gente nunca viu o time chegar longe. É puro hype essa porra. O Memphis é puro hype. O Memphis estaria em sétimo. Você não tava falando do Saints, cara? Não, eu tô falando do Memphis agora. Aí tu também... Voltou lá cinco minutos atrás da conversa. Tô dormindo? Tô dormindo? Tá vendo aqui o rosto. O Memphis, em tese, ficaria em sétimo, tá ligado? Segundo as odds aqui da Betano. Mano, eu não acho o sétimo tão loucura não pro Memphis, tá ligado? Vamos lá. O Memphis provou o quê até agora? É um time de hype? É um time de highlights? Não é um time de hype. Não é um time de hype, mano. Chegou até onde, cara? Eles já chegaram no playoffs bem, mano. Disputando bem. Só que é foda que todos os que chegaram no playoffs já se machucou, tá ligado? E aí você... Porra, o maior estudo se machuca. É foda, mano. Tipo assim, os caras sentem. As lesões não falam sobre a falta de capacidade do Memphis, tá ligado? Falam sobre... Porra. Talvez o departamento médico. Machucou o médico tudo. Mas quando os caras machucaram... Mano, eles machucaram o Triple J. Machucou o Jamoran. Machucou o Dezion Ben. Machucou, mano, o Brandon Klatt. Exatamente. E o time tá tão bem posicionado assim... É porque todo mundo voltou, tá ligado? Exato. Isso é uma previsão pra agora nessa temporada com todo mundo saudável. Com todo mundo saudável. E nem tá tão bem colocado assim. Tá indo pro sétimo, mano. É porque tá acima da gente, pô. E isso aqui não faz sentido. Mas pra mim é pra ficar acima assim. Cara, você viu... E pô, tem um técnico bom, diferente de vocês. Que tem um técnico que ninguém sabe o que que é. Tem um time mais estruturado, tá ligado? De novo, papel bom ou não, tanto faz. Mas é um time que sabe jogar bem junto. É um time saudável. A gente viu a capacidade dele já, tá ligado? Tipo os playoffs, tá ligado? De jogar bem nos playoffs. Cara, pra mim tem muitas incógnitas nesse Memphis aí. Muitas. Muitas. Principalmente saúde, pô. Principalmente. Um time totalmente dependente do Jamoran. Não, mas... Não, não é totalmente dependente do Jato. Tipo assim. Tá. Depende do Jamoran. É um time que é de play-in. Com a possibilidade de ficar fora. Sétimo. Então não o time... Sétimo. É onde eles estão, tá ligado? É isso, pô. É onde eles estão. Tá ligado? De acordo com uma pesquisa feita, que inclusive já postamos no Instagram, uma pesquisa feita entre os GMs da NBA. Boa pesquisa. O Lakers, ele é o time com mais dificuldade que as pessoas têm de saber aonde eles vão parar na próxima temporada. 17% dos GMs acreditam que isso. Contra tudo e contra todos. Ponto. Não vem meter essa. Não vem meter essa. Tá ligado? O que influencia... Muitas coisas influenciam o mercado de apostas, né? E um deles são os rumores. Ah, o rumor que fulano vai se machucar, o fulano não vai jogar, fulano, porra, tá com caganeira. Isso tudo, mano. Claro, claro. Mexe nas odds. Com certeza. Você acha que o Lakers tá fudido aí na Betano, que é a Norbetano? É simplesmente porque a casa de apostas quer e eles já falam, eles são malucos. O Lakers sempre duvidado. Ah, fudeu. Então vamos ver, cara. Fudeu, fudeu. Não, mas o cara não falou, mano. Tipo assim, é isso, cara. Mas não é? Não, não. Não é sempre duvidado, não, mano. Não sempre duvidado aqui, cara. Não é, cara. Ninguém fica contra... Ai, ai, meu Deus do céu. Duvida do Lakers, não, mano. Todo mundo fala. É por semana, gente. Vamos lá. Anthony Davis. Porra, sempre se machuca. Já é duvidado. Sempre Dom James. Cada vez mais velho. É duvidado. Isso são fatos. Isso não é duvidado. Isso são fatos. Dentro dos fatos, gera essas dúvidas. Não, não. Tá dando malabarismo pra dar certo. Não, não. Não é assim, tá ligado? É igual professor de ensino fundamental. Você fala um fato, mano, o Anthony Davis sem se machuca. Isso é um fato. Só que quando ele tá saudável, ele é um dos melhores da liga. Isso é outro fato, tá ligado? E por conta dele se machucar com frequência, existe uma dúvida em relação a onde o Lakers pode chegar. Não só ele, cara. Não só ele, cara. Não só o técnico. Não, não. O técnico, viado. Isso é o que você não quer aceitar. A maior dúvida do Lakers é o técnico. O resto do time, 10 a 0. O Lebron, o Anthony Davis, gênios da bola. Pra mim, um dos melhores jogadores da NBA. Só que é o técnico, viado. Não adianta você ter uma orquestra com os melhores músicos da vida, com o Beethoven, mano, com sei lá quem, mano, sei lá. E não ter um maestro que um cara... Huck de maestro. Não dá, tá ligado? É porque o Beethoven era maestro. É? Mas botando ele como músico. Botando ele como rapaz de músico, tá ligado? Mas a parada, cara. Essa é a maior dúvida do Lakers, tá ligado? Os meninos que a gente vem vendo o Los Angeles Lakers de futebol e regatas, tomando atitudes, cara. Questionáveis, pra caralho. Questionáveis, pra caralho. Administrativa, tá ligado? De gestão, principalmente. Então, tipo assim, mano. Você traz um técnico que nunca foi técnico. Você traz o filho do Lebron James simplesmente pro Lebron James jogar. Ah, é marketing, vai ser maneiro. É o que você reclama. Mas eu reclamo mesmo. É marketing, vai ser maneiro. Sim, mas é isso. É lindo, é histórico. Mas isso acaba criando dúvidas. Vamos vender camisa, vamos encher estádio, vamos arrecadar dinheiro. Caguei pra isso. Eu quero o título, pô. Eu quero o campeonato. Não vai ter, mano. Isso é você, mas você entende que isso cria dúvidas em relação ao seu time, dos jornalistas, das pessoas que pensam isso? É isso, tá ligado? Entendo. E são dúvidas que são maiores do que a dúvida, por exemplo, será que o Mendes vai ficar saudável? Pô, se eles tiverem outra temporada que todo mundo se machuca, aí é muito azar, viado. Tipo assim, não é uma parada que eu tenho que contar. É um azar fodido. Só que, pô, o Mendes estando saudável, todo mundo bem, tem menos dúvidas que o Lakers, tá ligado? Essa que é a parada. Muito menos dúvidas que o Lakers. A dúvida de vai ficar saudável cabe para todos os times da NBA, para todos os jogadores, tá ligado? Só que tem uns que estão mais propensos a se machucar ou não. Só que essa é uma dúvida que cabe para todo mundo. Só que a dúvida de técnico, como esse cara vai orquestrar esse time, como esse cara vai fazer esse time funcionar, isso é uma dúvida que vocês têm a maior na liga dessa temporada, tá ligado? É, justamente por ter esse 17% que tu falou, não foi? É, tá ligado? De assertividade aí, o time... Pensa pro Nex, pô. O Nex quando tava com o Big 3, tá ligado? Era o Steve Nex técnico. Mano, olha que ele fodeu esse Big 3, tá ligado? Exatamente. Não foi só culpa do Steve Nex, né? Não, foi só culpa dele. Mas ele é um dos motivos, pô. Mas muita coisa era culpa dele. Ele é um dos motivos, mano. Muita coisa. Mas também é foda assim, irmão. Imagina você na posição do JJ Reddick. Irmão, aí larga uma bomba no teu colo. Aqui, ó. Toma esse time aqui. Toma a maior franquia da NBA com o Lebron James, com o Anthony Davis, para tu se virar e fazer milagre. Não vou. Eu tô imaginando a pressão que deve ter que lidar com esse tipo de coisa. O Steve Nex é a mesma coisa. Irmão, tem que lidar com o Duran, o Harry e o Kyrie naquela época. Mas antes disso, antes deles chegarem, ele já tava lá. É tipo assim, é aquela mesma saúde. É aquela mesma mística do JJ Reddick. Ah, mas ele jogou na NBA. O Steve Nex foi muito, muito, muito mais jogador do que o JJ Reddick. Por muita coisa, tá ligado? Então, tipo assim. Ah, ele foi um ótimo jogador. Ele jogou na NBA. Ele tem visão de quadro. Ele só fez merda como técnico. Porque ser técnico é diferente de ser jogador. Concordo. Se não, mano, todo jogador pica das galas. O Michael Jordan era técnico, tá ligado? O Lebron Bud foi técnico. Foi técnico, chegou em final. Foi técnico. Tá, mas eu tô falando... Jason Kidd acabou de chegar em final. Técnicos bem renomados, cara. Quanto tempo o Kidd foi ser técnico? Alguém colocou nos comentários que a gente tava falando do... Caralho! Do técnico do Chicago Bulls. Do Phil Jackson. Quando ele foi campeão com o New York Knicks, ele mal jogava. É. Botaram as médias dele, era um bagulho de dor, ponto. Um bagulho de escroto, tá ligado? Então aquele cara lá falando que o Chris Paul vai dar um excelente técnico é loucura, então. Atualmente... Não, atualmente o jogador em atividade... Mano, pode... São palpites, tá ligado? São opiniões. Atualmente o jogador na NBA que os GMs acreditam que tem mais condição de ser um bom técnico é o Chris Paul. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei. Mas que eles acreditam. Exatamente. É a mesma coisa sobre o Lakers. Exatamente. É isso, mano. Eu não aguento mais falar de Lakers, cara. Pô. É, mano. Eu vou me recusar a vir gravar. Tem dia que eu mesmo me canso. Você que puxa assunto do Lakers. O Lakers é essa novela. A gente falou que o Lakers ia ser essa novela o ano inteiro. A temporada nem começou e já tá me estressando, estressando o senhor, estressando todo mundo. E é por isso, bebê, que eles ficam embaixo. É por isso. Porque é uma novela, entendeu? Essa volta inteira, entendeu? É isso, cara. Não é porque a gente duvida do Lakers. Não é porque o Lakers é duvidado, é perseguido. É porque tem milhões de novelas em cima do Lakers e por isso que ele fica mais embaixo, viado. Mas eu ando tudo contigo. No meu top 7, eu botaria o Lakers em cima do Perkins, tá ligado? Eu botaria o de Sapa... E do Memphis. Phoenix e Lakers aqui perto um do outro, tá ligado? Como ficou na última temporada. Memphis tá ali em cima, tá ligado? Um em sexto, outro em sétimo. Seria isso, tá ligado? Um com 49 vitórias, outro 46, tá ligado? Não, porra, sim. Mas vamos no top 5, então. O KC. É isso, é o KC, Minnesota, Denver. Não, mas... Eu botaria até o Dallas em terceiro. Então, o Dallas também. Fui com o Dallas em terceiro. Mano, pra mim é... O KC, Minnesota, Dallas, Denver. E o quinto. Mano, eu arrisco dizer que... Sacramento. Sacramento. Sacramento tá maneiro, tá? Mas aí eu acho que é uma questão meio que pedicante, tá ligado? Tipo assim, no papel, maneiro. Mas você não acha? Só que o Sacramento precisava e eles não trouxeram, mano. Que é uma defesa melhor. O The Rose não defende. Ele não defende. Ele é bem preguiçoso pra defender. É mais uma puta arma ofensiva. É mais um score mais precisava de um score. Tem que tirar um Fox sem sabões, na Keegan Murray, tem Kevin Hunter. Mas ele não é um mal dele, não. É. Ele é preguiçoso, viado. Não. Eu tava vendo os lances, dando uma pesquisadinha nisso, que eu vi também o Vagabundo falando sobre isso em YouTube de análise e tal. Falei, pô, eu tenho uma memória do The Rose um pouquinho melhor. Fui vendo os lances, tipo assim, realmente, mano, ele deixa a desejar vários momentos, tá ligado? E é um cara de 35 anos já, também 36. Ele é um cara de 35, igual o Lebron, igual o Durant, igual o Curry. Ah, mas ele vai te entregar seus 20. Igual ele não é não, mas na idade sim. Então, na idade, tá ligado? Só que ele não vai entregar 20, vai fazer um lance clutch de vez em quando, tá ligado? Então é zero. Só que eu não acho que o que o Sacramento precisava eles não trouxeram, que era mais defesa e mais profundidade, tá ligado? Então, mas aquilo, tipo assim, não falando que o Sacramento vai ser campeão, longe disso, mas pra chegar longe. Todo time precisa de um pilar de pelo menos dois jogadores fodas, tá ligado? Já tinham. Não, então. Mano, mas o Jaron Fox, ele não... Já tinha um tempo que, tipo assim, eu não sei se ele era realmente esse cara. Beleza, ele foi o clutch playoff de Ea, duas temporadas atrás. O cara do time. É, não. Virou o Sabonis. É o Sabonis pra caralho, tá ligado? Mas antes era o Jaron Fox, tá ligado? Sim. Aí o Sabonis sai de Indiana e vai pra lá. Também sem ajuda e ia chegar longe nenhum. Mano, eu não sei, tipo, até onde o Sabonis pode ir de novo, que ele meteu temporada, já quase triplo-duplo, tá ligado? Já meteu, já... Eu não sei se são duas temporadas seguidas que ele mete de duplo-duplo seguido. Ele é muito subestimado, tá ligado? Mano, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, tipo assim, eu não sei como ele pode chegar na outra temporada. Eu acho que, tipo assim, o Sacramento, ele não é foda pra caralho pra tá, tipo, num top 4. Mas eu também acho que ele não é um lixo pra tá tão baixo. Pra tá no play. Porque é diferente desses outros, dessas outras franquias que a gente falou, tipo, Memphis, Lakers, Pelicans, Phoenix, que deixam a desejar já algumas temporadas por diversos motivos, o Sacramento tava ali. Uhum. Tá. Perde na primeira rodada jogo 7 contra o Golden State. Ficou de fora no passado, mas... Ficou de fora no passado. Ficou de fora no passado. Mas pegando mais casca também. É, e sem contando que, tipo assim, a Conferência West tava um bagulho muito doido. Era a diferença de um jogo, dois, dois jogos, uma vitória, tá ligado? Um bagulho bizarro. Ganhou no detalhe no final da temporada. Eu acho que, tipo assim, beleza, eles poderiam ter melhorado um pouco mais a defesa, concordo. Mas eu acho que eu confio num Sabonis muito melhor do que ele já é. Não sei. Pode ser que aconteça, tá ligado? Muito melhor. Ele é um baita defensor. Mano, ele é um cara de 20, 10, 20, 10, 8. Mas acho que ele já tá quase batendo no teto dele. Não sei. Eu acho que não, mano. Acho que ele vai pra 30, até 15? Não, 30 não. Mas ele pode meter um 25. 25, 11, 10. Esse aqui é o bagulho. Esse aqui é o bagulho. Como é que ele vai melhorar a pontuação dele se você traz o DeMar DeRozan que é um scorer que vai pisar da bola na mão? Organização no elenco, mano. O Diego não pode ser um bom passador. Mas você divide a pontuação, pô. Ele não tem esse cara, tá ligado? Então, mas eu acho que você... O DeRozan vai ter mais pontos do que o Sabonis, porque eu acho que eles vão se organizar assim, Esse cara de 20, 10, 10? Perfeito, pô. Imagina, ele meter um... Sim, sim, sim. Eu não sei que ele faça 26, 27. Não, beleza, beleza. Ele pode não melhorar, não aumentar a pontuação dele, mas pode aumentar o número de assistências, tá ligado? Ele deveria ser esse cara na função de... Point center. Point center de distribuir a bola, organizar o jogo, que nem o Jokic faz. Sim. Porque ele não é tão alto como o Jokic. O Jokic, ele é beneficiado pela altura. Porque a inteligência juntada à altura e o estilo de jogo dele... Obviamente que ele é um gênio, né? Mas é uma das armas... Não, não que ele seja um cara abaixo, né? Mas... Essa é a parada, né? Eu acho que o The Rose, tipo assim, acrescenta pro time, acrescenta. Só que eu acho que eles acrescentam numa parte que não sei se era essa parte que o Sacramento precisava. O lado ofensivo do Sacramento sempre foi bom, sempre funcionou, tá ligado? Você tem peças de roleplayers que são muito bons jogadores de três. Kegan Murray, Malik Monk, Kevin Hunter. São três roleplayers excelentes pra você ter pontuação, tá ligado? Só que aí você tem no banco um Dave Von Beach pra ser a reserva do Darren Fox, tá ligado? Tipo assim, você tem uns caras que não trazem o mesmo impacto do banco, tirando o Malik Monk, óbvio, tá ligado? Ou o Kevin Hurt, que era até titular, né? Que outros jogadores podem trazer. Tipo assim, um Caruso, por exemplo, eu acho que seria mais essencial pro Sacramento, tá ligado? Um Hardenstein seria mais essencial pro Sacramento pra mim, tá ligado? Do que o The Rose. O The Rose parece que é aquela movimentação de... Preciso de mídia. Preciso de hype, tá ligado? Não quer ser de ruim, de novo. Só que eu acho que não era o que é essencial. Não era necessidade. Por que eu boto o Sacramento em cima. Só que eu boto o Sacramento em cima. Tipo um Hardenstein pro Sacramento, eu acho que você dá uma quebrada no estilo de jogo deles. Porque é um time... Não, era reserva. É um time dinâmico, né? Não, é um time dinâmico e é um time, cara, que depende do Domantas Sabones estar em quadra. Só que tipo assim... Tira o Hardenstein, tanto faz. Eu só dei um exemplo, mas... Não é porque eu vi... Um dos jogadores que poderiam contribuir de outras maneiras, tá ligado? Sem ser pontuação. Possivelmente o Alex Lane é o pivô reserva dele, tá ligado? Tipo assim, um cara de 2 metros e 13. É um pivô menos móvel e talvez com as mesmas características do Hardenstein, só que menos habilidoso. É isso também, viu? Só que, cara, tipo assim... Eu não vejo um time... Pô, eles trouxeram o J.L. McDaniels. Ou seja, tinha o Three Lions, tá ligado? O Mason Jones, o Kevin Rudder, o De'Aaron Fox, o Keion Welles, o De'Rose agora. O Keion Welles é bom, o Keion Welles é bom. Então, tipo assim... Eu acho que é um time que dá pra colocar... Eu acho que fica em sexto. Eu acho que Mames fica em quinto pra mim e o Sacramento em sexto. Eu botei o Mames em quinto, tá ligado? Eu acho o Mames mais completo, mais coeso, mais equilibrado. Puro hype! Nunca. Eu acho o Mames mais equilibrado e mais coeso. Eu acho que o Sacramento ainda tem umas coisas que eles vão melhorar pra estar ali em quinto, tá ligado? Mas eu... Os dois são iguais, quase iguais pra mim, tá ligado? Também é isso. Não fica também... Muito assim, né? Eu acho mais fácil a gente deixar pra rapaziada... É... Essa última posição, tá ligado? Playing... Plakers... Phoenix... A gente ia montar o top 5, porra. Vocês já querem meter o playoff todo, porra? É o que sobrou. É o que a gente já falou aqui. Vai ficar Lakers, Phoenix... E... Pelicans... É, vai ficar... Mesmo play do ano passado. Mesmo play do ano passado. A gente tá deixando um Houston aqui de fora, mas... Talvez surpreenda. É... Houston pode correr por fora nessa brincadeira também, tá? Eu acho que eu gosto. Aí, papo reto. Papo reto. Houston pode correr por fora. É legal nessa temporada, mano. Caralho, a gente cagou pro Houston. Não vou mentirão. Eu não... Até me mostrar que é pá mesmo, eu não boto minha grana. Tá ligado? Ele é o sétimo. Não. Houston é o nono até que... Oitavo nono. Tu quer botar Phoenix em sétimo? Suave. Lakers em sétimo, eu fico com ele. Lakers melhor do que o Phoenix, a gente já chegou... A gente já concordou nisso. A gente não concordou com isso. A gente só concordou com isso. Vocês concordaram com isso. Eu não concordei com isso. Lakers é melhor que o Pelicans também. Não é isso. É loucura. É muito melhor que o Pelicans. É loucura. Aí fui pro caralho. Então vamos lá. OKC. Minnesota. Dallas. Denver. E aí vocês decidem, minha galera. Que a gente tá em dúvida aqui entre o Sacramento Kings ou Memphis Goods. Ou Memphis Goods. Vocês vão escolher porque a gente não conseguiu decidir isso aqui. Não. E a gente tá ficando cansado. A gente precisa comer alguma coisa. Porque eu não comi nada. Porque eu também tô tomando de fome também. Faleci. Mas... Não, tá. Minha cabeça tá doendo, mano. Eu fiquei falando tanto aqui que tá... Ative o sininho aí, minhas rapaziadas, para que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários qual o top 5 de vocês também. Às vezes eles vão discordar. Como vocês gostam de fazer, discordar de tudo que a gente fala. Exato. Tem gente que fala, ah, só o começo do vídeo que importa. Mentira que viu tudo que dá pra ver o quanto você viu, tá? Dá pra ver. Então não mente pra mim não, tá ligado? Exato. Mas é isso, minha família. Faz o seu curtido. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho. Siga a gente nas redes sociais. Em todas as de agora. Porque tem Twitter de volta. O WhatsApp, né? Obviamente. Instagram e TikTok. As redes pessoais. Arroba Canop. Arroba Lohan.crime. Arroba Iambaranj. Arroba as cactogs, obviamente, né? Exato. E aposte na Betano. Bônus é até mil reais. Botou mil, vira dois mil. Enfim, aposte com responsabilidade. Maiores 18 anos. Não coloco o dinheiro da sua merenda, da sua conta de luz. Lembrando, para contas novas. Para contas novas também. E tá querendo bônus, não vai ter bônus. E da merenda não, porque é para maior de 18. É, e leia o regulamento. Dá sua merenda marmita. Dá sua marmita. Na faculdade não tem merenda? Eu não fui em faculdade, não sei. Não tem merenda na faculdade? Se você está na faculdade e fala merenda, não fale. Não fale, tá ligado? Não fala isso. Mas é isso. Você é da faculdade, não aposte dinheiro da merenda. Da marmita. Da marmita. Porto faz. É... Fique com Deus. Um bom reconhecimento na introdução. Beijo. Nossa, me cansou esse vídeo. T fala frão pra você, sabe até chegar com Deus. T does machucação, tá ligado pra você? Obrigado.